Mais de 8 milhões e meio de alunos no Brasil estão atrasados pelo menos dois anos na escola. Os dados são do Censo da Educação Básica 2013 e mostram que 6 milhões de estudantes do ensino fundamental e mais de 2 milhões do ensino médio não estão na série correta. Um total de 8 milhões e meio de alunos com defasagem nos estudos. As principais causas apontadas para esse atraso são a repetência e o abandono escolar. Além disso, algumas crianças já são alfabetizadas tardiamente. O ideal é que o aluno tenha 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental e complete 14 no nono ano. Já as três séries do ensino médio devem ser feitas entre os 15 e 17 anos.